Vem, vem, que é top 5 crocodilianos, vem, 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 bem-vindos a mais um top 5 hoje, top 5 crocodilianos, essa você não vai querer perder, já deixa um like já, deixa um like que eu vou chegar bem pertinho de um jacaré, mas bem pertinho mesmo, mas deixa seu like agora, bora lá, deixa seu like, verifica se você está inscrito, faça parte da nossa família, obrigado. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Bem-vindos a mais um top 5, dessa vez prestigiando os crocodilianos, eu estou com o seu Ayrton, seu Ayrton é um encantador de jacarés do Pantanal, e hoje nós vamos falar das 5 espécies de jacarés pelo mundo, de crocodilianos pelo mundo, que são top, os 5 mais perigosos, diferente do jacaré do Pantanal, que é tranquilo, bonzinho e camarada, tem algumas espécies que são peias, são animais gigantescos, pré-históricos, aqueles que realmente você tem que respeitar, porque o bicho pode inclusive comer um ser humano, sim senhor, nós não estamos no prato, né, na dieta dos crocodilianos, mas são animais instintivos, são animais que estão nesse desenho que vocês estão vendo aqui, há 300 milhões de anos nesse mesmo shape, ou seja, são animais que são vencedores, lembrar que os dinossauros desapareceram há 120 milhões de anos atrás, mas esse desenho vencedor aqui, olha, esse desenho está já há 300 milhões de anos, já aqui na nossa terra, esse mesmo desenho, claro, outras espécies, mas esse mesmo shape, são animais muito, muito adaptáveis, muito instintivos, e eu vou dizer uma coisa para você cara, crocodiliano já falei isso outra vez, e tubarões são caras que você realmente tem que respeitar, vamos lá então nesse top 5, em quinto lugar nós vamos começar com o jacaré nosso, tá, aliás, já vou sair com uma diferença entre crocodiliano, nos crocodilianos nós temos os crocodilos e os jacarés, ah, mas como é que eu sei que um é um e outro é outro? Tem diversos, claro, um pesquisador vai dar diversas diferenças entre um e outro, mas para vocês eu vou dar uma dica muito fácil, quando você olhar para a cabeça de um crocodiliano e aparecer somente os dentes da mandíbula superior, ele é um jacaré, se aparecer da mandíbula superior e inferior, ele é um crocodilo, tem outras diferenças, mas essa é para você matar na hora, alguém te perguntar, você fala, esse é um jacaré, aquele é um crocodilo, então esse é um jacaré, não existem crocodilos no Brasil, das diversas espécies que existem, não existe nenhum crocodilo, são todos crocodilianos, mas não existe nenhum crocodilo, são todos jacarés, e o quinto lugar vai para esse cara que eu amo muito, já fiz muito trabalho na Amazônia, é o jacaré açu. Jacaré açu, Melanosucos niger, um bicho daqueles grandes crocodilianos, pode chegar a 5 metros de comprimento, um animal que pode chegar eventualmente a meia tonelada, exemplares, grandes exemplares, de 300 quilos mais ou menos, mas pode chegar a meia tonelada, é um grande dinossauro, é um cara que só existe na bacia amazônica, uma fêmea vai botar cerca de 60 ovos num ninho que ela protege com a vida, assim como todos os crocodilianos têm essa característica, a fêmea põe os ovos e protege o ninho até a morte. Cara, você não chega perto de um ninho de crocodiliano, ela vai para cima, ela está protegendo, esse dinossauro está protegendo aquela postura, e ela vai, quando eles forem nascendo, um por um, pegando os pequenos jacarezinhos, no caso dela, e levando para a água e cuidando deles nos primeiros meses de vida. É incrível, né, esse cuidado parental que um crocodiliano tem, que é diferente de qualquer outro réptil. Aliás, tem poucas exceções, né, nas serpentes existem algumas exceções, como as pitons, que botam ovos e cuidam dos seus ovos até que eles possam incluir. Acho que a experiência mais legal com um pesquisador na Amazônia, que trabalha com esses caras, com esses répteis, e a gente fez uma matéria para a National Geographic com o jacaré-a-sul. Dá uma olhada no tamanho do bicho que a gente, por conta da pesquisa, teve que retirar, o cara que eu tive contato muito próximo. Dá uma olhada no tamanho do animal. Lembre-se, parece uma situação totalmente sob controle, esse é aí o perigo quando você está tratando com esses gigantes. Esse aqui é um cara que brigou pelo espaço dele, brigou para estar aqui. Isso pode parecer, para vocês que estão em casa, uma certa brutalidade, mas esse é um trabalho que é feito com critério estudo. Ninguém faz um trabalho desse aqui à toa, o cara sabe exatamente o que ele está fazendo. Monstro, né cara? Monstro. Vocês perceberam que os pesquisadores, eles fazem certos cortes na cauda? Esse aqui é um corte natural, ele não tem um pedaço da mão aqui, está sem pedaço da cauda, mas isso é de combate. Nós estamos na época reprodutiva agora, então a gente de vez escuta um... Os machos estão vocalizando, estão começando a cortejar as fêmeas, estão disputando as fêmeas, então eles entram em embates e às vezes perdem um pedaço da perna, da cauda, mas mesmo assim são dinossauros, né? Eles sobrevivem. Acidentes com seres humanos no Brasil, talvez o mais sério relatado, porque imagino que na Amazônia devem ter tido vários outros que você não fica sabendo, foi com uma pesquisadora do IMPA, a Deise, que ela perdeu uma perna, ela estava num geral limpando o peixe e tinha um jacaré que morava embaixo desse geral, um jacaré azul, e ela estava com as pernas para fora do geral. E o jacaré pulou, agarrou ela pela perna e por sorte dela, a técnica de alimentação desses caras, como eles não mastigam o alimento, eles engolem, ele abocanhou a perna inteira e torceu. Isso fez com que houvesse uma constrição, né? Dos vasos e das artérias, senão ela morreria de hemorragia, e aí esse giro da morte foi o que salvou ela, né? Isso fez com que torcessem todos os vasos e artérias e assim ela pudesse sobreviver. O status de conservação desses caras é pouco preocupante e hoje tem até manejos em comunidades tradicionais do jacaré azul. Vamos então que rufem los tambores, que estão sem tambor aqui, se fizer barulhos vem tudo para cá, então que deixa quieto, que rufem o tambor para o quarto lugar desse top 5 crocodilianos. E dessa vez nós vamos para um cara lá da América do Norte, o famoso alligator. É o que seria o equivalente do nosso jacaré, vamos dizer assim. É um bicho que é menor, não chega ao tamanho de um jacaré azul, ele chega entre, chega uns 250, pode chegar a 400 quilos, 450 quilos, mas é um bicho muito grande, muito poderoso. Recentemente teve um acidente envolvendo um cachorro, o cara estava com o charuto na boca, o alligator pegou o cachorro do cara, ele entrou dentro dessa lagoa, enfim, e conseguiu abrir a boca do alligator para salvar o cachorro dele e não perder o charuto da boca. Isso que é estilo, cara. A gente lembra daquele acidente, não sei se foi na Disney, um desses parques, teve uma criança que foi arrastada e fizeram toda uma investigação, não sei nem o que deu. Mas realmente, de fato, os caras estão ali e eles têm, são bichos muito grandes, a quantidade de acidentes realmente acontece. Também o status de conservação dele é pouco preocupante, é um cara que enterra, ele é mais lento, mas dentro da água também pode atingir 40, 45 quilômetros por hora, o que é bastante, né? Quando você olha para a morfologia, para o desenho de um crocodiliano, é uma longa e musculosa cauda que serve como impulso, né? E quando ele está no modo água, ele coloca as suas mãos e os seus pés para trás para ter mais anatomia. Seu Ayrton, que é um pantaneiro tradicional, faz um trabalho diferenciado aqui. Ele sabe o que está fazendo, sim, mas é de certa forma a gente acabar achando tudo muito normal e podem acontecer acidentes, eles são totalmente instintivos. Se você pegar aqui um pedaço de pedra, se você jogar uma pedra ali, ó, eles vêm. Então eles não estão preocupados, eles vêm em qualquer coisa que fizer barulho. Para eles, eles vão para cima, é instintivo. Na Flórida, eu gravei com os Mikosuke, que são os indígenas locais, e eles têm um show que eu acho extremamente arriscado e perigoso, porque em alguns momentos eles colocam a cabeça no meio da boca desses bichos, e esses bichos, eles têm um músculo só para abrir a boca, mas todos os músculos são para fechar. A hora que fecha, ninguém abre mais. A história dessas etnias, os Mikosuke e os Siminoles, essas etnias indígenas, aqui na Flórida, começou em 1740, fugindo das guerras constantes que eles tinham, que os norte-americanos, o governo norte-americano, evoluíram dentro do turismo. E hoje continuam a receber, só que com muito mais infraestrutura, as pessoas aqui interessadas na cultura deles. Isso envolve muito risco, tá? Isso aqui é um risco calculado. Você não está arriscando a sorte. Sorte não dá para arriscar com o bicho, tá? E aí que eu vou falar para vocês a respeito da Binomo. Eu adoro essa plataforma, uma plataforma de investimentos super rápidos, em qualquer lugar que tem internet, eu estou podendo trabalhar com meus investimentos, faço investimento, tenho resultado rápido, eu gosto desse jeito, já conhece meu estilo. Dá uma olhada se essa plataforma é boa para você. Eu recomendo. Estou dentro da plataforma, na minha conta, R$5.086,00 na minha conta real, Cripto e DX. O mercado está em plena queda, queda ainda está caindo. Vamos esperar uma hora da virada, eu estou com R$400,00 no gatilho para realizar o investimento. Eu vou deixar cair o máximo, tudo que pode cair, para fazer meu investimento, depois no retorno. Você pode ver que realmente é uma queda muito grande de ações. Vamos, 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 vamos segurar aqui. Opa, está dando uma reação aqui. Opa, é aqui, é aqui que a gente entra. R$400,00 de investimento. Vamos aguardar aqui. Olha lá, isso aí. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Depois de uma grande queda, tem que vir uma alta. Vamos lá, vamos lá. R$400,00 investidos, explodindo para cima. Perfeito. É o que a gente quer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É hora, é hora. Vamos capitalizar. É isso aí, R$400,00 de investimento, R$732,00 foi o rendimento. Muito bom mesmo. Para você sacar os fundos ou depositar eles, você tem diversas oportunidades e métodos, assim como falar com o pessoal. Se você precisar de qualquer suporte, você vai aqui em suporte e você vai no chat. Através do chat você tira as dúvidas que você tem. A partir do momento que você entende como funcionam essas altas e baixas do mercado, você só entende alta e baixa do mercado, não? Tem que começar a fazer investimento. Aí o senhor vai ver, aí vai decolar o negócio. Você começa a se tornar um bom investidor, tá? E a Binomo quer que você seja um bom investidor. E eles vão te dar uma conta demo com mil dólares. Você toca o pau, treina, acompanha as flutuações do mercado, entende como o mercado funciona. A partir daí você abre tua conta real com 400 reais. Você já está fazendo seus investimentos. Os caras é uma empresa internet que existe no mundo inteiro para te dar segurança. E você consegue falar com eles sete dias por semana, 24 horas por dia, através de um chat. Eles te respondem. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até a Binomo. Vai lá conhecer. Vamos voltar para o negócio que a gente é mais arriscado do que investimento em ações. Que rufem os tambores para o nosso terceiro lugar nesse top 5 de crocodilianos. Esse é o cara que vive desde a Venezuela, Peru, Norte, aqui da América do Sul, atravessando a América Central até o Sul dos Estados Unidos. É um bicho peso pesado. Pode chegar a 700 quilos, 800 quilos. É um crocodilo robusto, grande. Eu tive a oportunidade duas vezes de gravar na Costa Rica com esses caras. Uma foi assim, na beira de um barranco, tentando mostrar para as pessoas como é que acidentes com crocodilos americanos acontecem. Batendo na água e o crocodilo veio. Porque é isso que eles fazem. Se você vier, né? O bicho, como vocês viram, é instintivo nisso. Você bate na água, ele vem ver o que é. E veio um gigante. Só que eu desconsiderei o local onde eu estava. O local que eu estava não era uma areia assim firme. Era barro. Quando eu saí da minha posição, levezinho, do jeito solto que eu sou, da posição que eu senti que ele estava a essa distância que eu estou desse jacaré e fui me recolher para sair, eu atolei. Fiquei preso até a cintura no barro. E aí, ele é um oportunista. Ele falou, aham, esse é o cara bonitinho do brejo que eu vou pegar. Quem é que entra na água e faz barulho? Só quem quer ser visto. Se você quer chamar atenção, é por dois motivos. Ou porque você está na época reprodutiva e quer mostrar que você é o f*** do pedaço. Ou porque você está ferido, fragilizado e aí você é uma presa. Agora, quando você tem um controle da situação, é diferente. Eu fiz um, eu fui dar um curso no zoológico na Costa Rica de como fazer manejo de crocodilo americano. E aí a gente percebeu a potência que é esse bicho. Quando eu chego aqui perto desses jacarés do Pantanal, eles dão linha no Pipa. Eles vão embora. Para esse nosso segundo lugar desse top 5 crocodilianos, vamos chamar um cara que se você estivesse aqui na beira de uma água, onde ele existisse e morasse, você não ficaria dessa forma tranquila. Crocodilos milóticos. Crocodilo do Nilo é um cara que tem uma tonelada de peso para chegar e uma tonelada de pressão de mordida. Claro que eu encontrei esses caras na África, mais de uma situação. Mas onde eu acho que foi mais legal, que teve uma interatividade, eu fui num parque na África. Nos Estados Unidos, eles têm parques e você pode ter uma certa interatividade e aprender muito toda a parte de conteúdo educacional, que é conhecer um predador topo de cadeia. E foi num parque lá na África do Sul que eu conheci algumas atividades desses caras e fiquei impressionado com o poder e o tamanho desses bichos. Finalmente chegamos no top no 1. Top 1 desses top 5 de crocodilianos. Único da lista toda que eu nunca tive ainda a possibilidade de gravar. Mas aguarde, eu estou chegando na Austrália. Se não esse ano de 2022, em 2023 no máximo nós vamos para a Austrália. Eu acho que vai ser 2022, mano. Eu quero meter o peito lá, entendeu? Agora, para meter o peito lá, você tem que saber que existe o crocodilos porosos. Ou crocodilo de água salgada. O cara que vive nessa região do Indo-Pacífico, ele frequenta não só a parte lacustre, mas também ele dá suas incursõezinhas ali pelo mar na água salgada. Um bicho que pode chegar a 7 metros de comprimento. Passa de uma tonelada fácil. E é um bicho que tem a maior pressão de mordida que existe no planeta. 1.7 toneladas na sua mordida. Parparidade. As fotos que vocês estão vendo aí representam o que é o crocodilo de água salgada. Top dos crocodilianos é um dinossauro. E é um bicho que eu pessoalmente quero conhecer ainda. Curtiram? Então deixa seu like. Tamo junto. E até o próximo Top 5. Valeu. Bem-vindos à Amazônia. Dá uma olhada no nosso barco. Que lugar maravilhoso, incrível. Se você não conhece a Amazônia brasileira, está na hora de conhecer. A gente vem para cá cada 2, 3 meses, viajando a bordo de um barco regional. Comunidades indígenas, nadar com o goto vermelho, focar jacaré, macacos. Nessa expedição a gente vai ter tudo isso comigo durante 3 dias. Te esperamos. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o site. Vai lá.